Está acontecendo aqui no assentamento Eduardo Galeano o encontro do MST daqui de Cana, nos Carajás, ampliado com outras regiões para discutir a questão da defesa da vida, pelo meio ambiente e pelo direito da terra. O encontro tem a participação de várias lideranças, vários movimentos, dirigentes políticos, para discutir a importância que tem a luta pela terra, a solidariedade entre os povos que defendem a defesa da terra. É extremamente importante e fundamental. Na conjuntura política que a gente vive, a gente sabe que muitos direitos são negados e um desses direitos que tem sido negado às populações, tanto do campo quanto da cidade, é o direito à alimentação. E o movimento dos trabalhadores sem terra, assim como diversos outros movimentos camponeses, eles trabalham nessa perspectiva de contribuir com a alimentação do campo e da cidade, porque se o campo não planta, a cidade não janta. A gente está com uma expectativa de que o INCRA, enquanto órgão responsável pela política de reforma agrária, retome os seus trabalhos, que estão paralisados há mais de seis anos. E aí a gente também tem pautado o retorno da agricultura familiar, do desenvolvimento econômico para o campo, em especial para o campo na agricultura familiar, seja uma política do novo governo, do governo Lula, que a gente ajudou a eleger. Participar aqui desse evento, que é um evento importante, a comunidade é organizada, que está aqui em defesa do espaço, da terra para criar sua família, é interessante isso. E também em defesa do meio ambiente, que hoje é a principal matéria do governo federal, a principal matéria dos países democráticos no mundo todo. Então é um momento muito crucial para toda a comunidade. E estamos aqui nessa luta, nessa defesa, porque nós acreditamos que, através da solidariedade do coletivo, a gente também pode mudar e revolucionar o nosso mundo, a nossa sociedade. Hoje, aqui no assentamento, é fazer essa participação coletiva de outros assentamentos, de outros acampamentos e denunciar as ameaças de morte aqui no acampamento Eduardo Galeano por os garimpeiros. De ontem para cá, que chegamos aqui nesse barracão, toda hora eles passam aí, encostam, querem puxar a conversa e nós não queremos conversa com eles. Esperamos que a Polícia Federal tome as previdências o mais rápido possível para resolver esse problema. Viemos para cá e temos a intenção, e estamos fazendo, é produzir comida saudável. A terra que os garimpeiros estão ocupando é a área de reserva que nós deixamos do assentamento, e eles, de forma ilegal, entraram na área, estão explorando e ameaçando as famílias aqui no acampamento Eduardo Galeano.